A persiana vertical é ideal para quem busca proteção solar, privacidade e quer um produto simples, tradicional e com excelente custo-benefício. Ela tem um acionamento leve, de fácil manuseio e é indicada para cobrir grandes zãos de portas e janelas. Você poderá escolher se quer esconder o trilho e dar um melhor acabamento à persiana com o bandeau ou não. O bandeau é em alumínio e revestido com o mesmo tecido escolhido das lâminas, que podem ser translúcidas ou blackout. Também temos disponível a opção de persiana vertical de PVC. Através desse comando que a persiana é aberta e você poderá escolher o tipo de acionamento desejado, podendo ser direito, esquerdo, invertido ou central. Veja agora as cores disponíveis. E aí Confira agora as dicas de como medir. Primeira opção. Se a persiana for de embutir, ou seja, se for instalada dentro do vão, pode ser uma janela, porta ou parede inteira. Meça a largura interna de três partes em cima, no meio e embaixo. Pegue a menor medida das três opções e desconte um centímetro. Agora meça também a altura interna em três partes, esquerda, central e direita. Pegue a menor medida das três opções e desconte um centímetro. Mas atenção! A profundidade do vão deverá ter pelo menos 11 centímetros, se for sem bandou, ou 13 centímetros, se for com bandou. Veja agora a segunda opção. Se você pretende instalar a peça por fora do vão, ou seja, cobrindo a janela ou porta e passando para os lados, meça a janela e acrescente 30 centímetros na largura e 30 centímetros na altura, ou seja, 15 centímetros de cada um dos lados. Não esqueça de certificar que não haja nenhum obstáculo para a persiana, como por exemplo, um puxador de janela.